Música Ele substituiu o Edmar no sistema defensivo Valeu Falcone, valeu! Gol! Gol do Cascavel! Bola na rede aqui no Ginásio da Neva para delírio da torcida Primeiro gol do Ale Falcone na Liga Nacional, primeiro na temporada Ele que já havia marcado na primeira passagem dele aqui pelo Cascavel Futsal Gol! 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 Um golaço do Tubarão e é dele! Velho conhecido do torcedor do Cascavel, Ronaldo Artilheiro Agora oito gols na Liga Nacional, meteu no ângulo do goleiro Ale Falcone Torcedor do Cascavel ainda comemorava o gol Se confere no replay, que parada, a bola foi no ângulo Lá vem Parrel na velocidade, deixou para trás o Ronaldo Lá vai ele bater o cruzado! Gol! Gol! Do Cascavel! É letal a serpente! É letal a serpente e é veneno na veia! Que jogadaça dele, Parrel! Engatou uma quinta, bateu cruzado e na boca do gol, Carlão Empurrou para o fundo das redes Ele na Liga Nacional, Carlão que tinha marcado há poucos dias um gol contra o Toledo Pelo Paranaense da Chaveiro também, gol da vitória, dois a um! Gol! Do Tubarão! Rola na rede no Dinão Rinhard E é o segundo gol de goleiro no jogo Ele, Henrique, bateu! A exemplo do que foi o primeiro gol da equipe do Cascavel Devolve na mesma moeda a equipe catarinense O chute do Henrique Bateu cabeça ali o Carlão com o Ale Falcone Pelas três equipes que ficam fora Gol! Gol! Do Cascavel! Bola na rede no Dinão Rinhard No lance, o toque, o Diego dividiu A bola desviou no calcanhar do jogador ali do Tubarão É um alto gol! A Serginho bateu para o gol! Ale Falcone! Não tem goleiro, vai bater para o gol! O Cascavel! Ai, é um delírio! Estremece o Dinão Rinhard Dinão da Neva O Cascavel faz o quarto gol Vamos ver já já no replay Muita reclamação do Tubarão que a bola tinha entrado Vai bater para o gol! Salvou! Rebate! Gol! Do Tubarão! E adivinhem! Adivinhem! Ele o homem gol! Foi pelo Ronaldo Adulto! Pool! Sãoifyes! Fungiça! Deus!